Boa tarde pessoal, eu estou aqui no nível extra médio, sei lá que nível é esse, cama e banho, um jogo de lençol king, lençol, lençol de baixo e pato fronhas. Boa tarde pessoal, eu estou aqui no dia, eu estou aqui no dia. Boa tarde pessoal, eu estou aqui no dia, eu estou aqui no dia. Boa tarde pessoal, eu estou aqui no dia, eu estou aqui no dia, eu estou aqui no dia, eu estou aqui no dia. Mediato. Bom dia. Perdoa pessoal, eu estou aqui no dia, eu estou aqui no dia, eu estou aqui no dia, eu estou aqui no dia. Obrigado.